O Corinthians é considerar jogo hoje das melhores equipes do futebol brasileiro. O Cruzeiro vem de uma decisão de Copa Libertadores. E o mínimo que precisava era que tivesse um juiz de nível FIFA para apitar esse jogo. O senhor Elmo pode ser honesto, pode ser uma pessoa íntegra, mas não tem capacidade técnica para apitar um jogo da envergadura do que teve aqui hoje. Ele prejudicou sensivelmente o Cruzeiro. Pela segunda vez neste campeonato, o Cruzeiro perde seis pontos, que nós debitamos no departamento de hábito da CBF. Ele não teve critério, ele é no long gol do Cruzeiro, legítimo. Se na penalidade ele entende que o jogador do Cruzeiro estava com os braços abertos para expulsar, ele teria que dar um pênalti a expulsar um jogador do Corinthians num lance igual. Então, como nós colocamos da vez passada, o Cruzeiro vai manifestar agora publicamente, sempre que nós sentimos que há incoerência do departamento de hábito da CBF na escolha do juiz. Todos são suscetíveis a erros e nós entendemos. O que não pode é colocar uma pessoa que não tem capacidade técnica para habitar um jogo desse nível. É que tem de ser questionado. Ele tem dez juízes FIFA. Ele escolhe os melhores jogos e põe no sorteio. Ele está brincando com o Cruzeiro. Nós já estivemos lá por duas ou três vezes. Ele escalou o Juliano Bozano num jogo do Botafogo ano passado. Eu estive na CBF na parte da tarde e conversei com ele. E naquela oportunidade o Juliano Bozano nos prejudicou sensivelmente. Eu acho que a CBF é que tem de dar explicação de qual é o critério que ele adota. Porque jogos de grande envergadura têm de ser juiz de melhor qualidade técnica que existe. E são juízes FIFA. Esse juiz, se eu não me engano, é o segundo jogo que ele apita do campeonato brasileiro. E ele vem a Belo Horizonte apitar Corinthians e Cruzeiro. E tem três erros, três erros clamorosos contra o Cruzeiro. Vamos colocar publicamente. Vamos de novo mandar uma correspondência para a CBF e com o DVD de todos os lados. E vocês da imprensa que viram e que tem aí a oportunidade de estar divulgando a atuação do arco. Cruzeiro reclama do lance do pênalti do Leonardo, da expulsão do Leonardo e do gol anulado do Jônia. Nós não vimos nenhuma irregularidade em nenhum desses lances. Eu gostaria de parabenizar o nosso torcedor. Deu uma demonstração de paixão, de respeito, de carinho, de incentivo. E nós vamos tentar retribuir esse carinho dentro de campo com uma colocação digna e com o objetivo que nós temos. O jogo em si, a gente precisava acelerar um pouquinho, já meio no primeiro tempo, virar um pouquinho essa bola. E achei que a gente demorou. E aí com a expulsão o Corinthians acabou fazendo o gol. Depois teve uma penalidade e o Leonardo expulso. A gente teve algumas dificuldades. Já no segundo tempo a gente arriscou, ficou um jogo igual e lá e cá. E nós nunca recuado, a equipe tentando buscar o empate. Tem que ser enaltecido o comportamento deles, vindo aí de uma perda de um título importante e reagir. Acho que houve uma demonstração de um poder de reação que é importante. Com todo o cansaço físico e mental, não tem que enaltecer e agradecer e parabenizar, principalmente os torcedores, os atletas. E nós vamos se recuperar no campeonato. Pode ficar tranquilo. Primeiro que o Kleber vem de um desgaste, de uma dor e de um casamento. E é uma coisa normal. Mas ele vai encontrar força suficiente, nós vamos controlar a carga de treinamento. Nós temos aí mais alguns jogos aí, quarta e domingo. Então, vamos ter atenção, os devidos cuidados. E nós vamos encontrar força suficiente, passar tranquilidade. Daqui a pouco ela entra. É importante que a equipe criou, mesmo com um jogador a menos. Então, pode ficar tranquilo e que a gente vai reagir. Não tem por que ter desespero. É um time que joga com o atual campeão da Copa do Brasil. Que tem um padrão já há quase dois anos com um ano. Um bom time, tem grandes jogadores. E você com dez enfrenta de igual para igual, não dá para ficar preocupado. Ah, eu acho que pela situação, acho que as duas equipes criaram. Tiveram oportunidades. O Corinthians, uma equipe de qualidade, que correu atrás da vitória. E a gente, pela situação de ter um jogador expulso, num lance que, pelo meu ponto de vista, não deveria ser expulso, porque ele estava com o braço junto ao corpo. Então, não é penalidade. E o árbitro, por si próprio, na hora do pênalti, ele mesmo falando com o jogador, ele falou que o jogador estava com o braço junto ao corpo. Eu falei, então não foi pênalti. Mas, infelizmente, pesa jogar com o jogador a menos. Mas, acho que a equipe teve força de vontade, determinação. Buscou, independente das dificuldades encontradas dentro de campo, pela equipe adversária, acho que o Cruzeiro teve um bom desempenho nessa partida. O Brasileiro, a cada ano, se torna difícil, né? E é uma competição que as equipes estão se preparando. E, lógico, que a nossa equipe priorizou a Libertadores. Então, vai ter que correr atrás e encarar as consequências de ter abrido mão de alguns jogos para que a equipe pudesse estar apta a jogar a Libertadores. Então, acho que a gente tem que fazer da mesma forma que nós fizemos em outros campeonatos. Começar a conquistar as vitórias. Acho que hoje a gente esteve bem próximo. Antes de sofrer o primeiro gol, a equipe estava criando. Teve oportunidade. Infelizmente, a gente não fez. Mas, acho que a resposta foi boa dentro de campo. Pela semana que nós tivemos, acho que a equipe reagiu muito bem.